O que é isso? Eu nunca olhei nada tão feio. Ah, é eu. Tem que fazer algo sobre isso. E pronto. Eu senti essa no meu coração. Ele continua indo. Nós precisamos sair desse lugar. Foi a densidade de Mako? A primária explosiva? O agente de bomba? Ok, nós podemos descobrir isso depois. Eu estou correndo em vazio aqui. Você pode reforçar na base. Da próxima vez eu tenho que trazer um pequeno pick-me-up. Quanto mais longe nós temos que ir? Não longe. Isso é quase tão bom de lugar que nenhum. Estande de volta então. Eu vou fechar a bomba. Não aguento de ver você, Marlene. Não aguento de tomar um banho frio. Ela está boa para ir. O que é que é uma boba? O que é que é uma bomba? O que é que é uma bomba? Você já disse essas portas. Deixe isso ser uma leitura de qualquer coisa que está no meu caminho. Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos. Isso é um alerta do Centro de Operação de Imergência de Shinra. Os intrudores inidentificados têm detonado uma bomba dentro do reator de Mako. Múltiplas explosões têm sido confirmadas, como o fogo em seguida. Em resposta, uma avaliação de desastres foi fechada no Sector 1 e 8. Atenção, todos os cidadãos de defesa. Atenção, todos os cidadãos de defesa. Atenção, todos os cidadãos de defesa. Não. Sem dúvida. Isso não poderia ter sido nós, poderia? Mas o que se fosse? O que está feito, está feito. O Merc está certo. Não é bonito, mas não podemos parar agora. Este foi apenas o primeiro reator. E o planeta não estará seguro até conseguirmos o resto. Sim. Nós sempre sabíamos que isso iria ficar complicado. E isto é apenas o começo. todos os lugares sem o resto. Nada custoso lutar nunca foi ganhado sem o sacrifício. Ainda que você não esteja gritando, eu sei que você está com dor. É aparentemente o planeta. Mas é tudo bem, porque eu estou aqui para você, para ajudar a tirar a carga de suas costas. Seus perigos... Seus preocupações... Seus preocupações... E sim... Seus perigos... Qualquer seu problema, eu tenho você. Então, qual é o nosso próximo move, Boss? Isso é muito fácil. Nós vamos nos assos de casa! Nós vamos dividir o jogo para a última vez. Regrou-se no carro de freio. Entendeu? Depois, então! Ei... Eu gostaria do meu dinheiro agora. Você pode ter. Uma vez que estamos em volta... Na base. Eu não preciso te dizer o que é isso, certo? Claro que não. É material de cura. Você pode ter. Primeiro, salvar minha vida. Só fazendo meu trabalho. Nada mais. Sim, sim... Talvez você estivesse lá. Consegue! 의�-se por sempre. Subcanviário pode ser uma coisa de sorte ou necessidade. Não posso confitar em sorte... As palavras para viver. Sim, bem, obrigado. Você sabe como usar ela, certo? Você sabe quem eu era, certo? A matéria equipada permite que você use novas magias e habilidades. Além de reforçar seus atributos, encontre uma combinação ideal para sua estratégia de combate. Esse é o fim do tutorial. Beleza, muito obrigado. Agradeço você por tudo. Agora vamos continuar a nossa treta. Eu só estava tentando ajudar. Oh, antes de esquecer, aqui é um pouco de coisa extra, por ser tão inteligente. Isso realmente foi a corrida de uma vida. Bem, até a próxima. A estação está intacta. É a casa da distrição do lugar. Certeza que deve ter morrido um monte de gente, véi. Isso aí não é legal não, tá? Mas o que importa é o gameplay avançado. Ixi, atifa! Ah, não. Acho que não é não. Poxa, quem é essa mulher aí, véi? Ah, a tifa não é não, a tifa tem cabelo preto. Tô doido pra ver a tifa, ver os melões dela. Tamanho, véi. Da criatura. Como? Vamos lá, Claude. Ele não poderia ser. Mas então... O que diabos? Espere! 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 Ah pede! Espere! Não me lembrava. Foi o momento do nosso tempo juntos. Mas isso foi então, e isso é agora. Eu tenho um favor a me perguntar. Nosso planeta querido está morrendo, lentamente, silêncio, doloroso. Pena é que eu não joguei esse Final Fantasy aí. Eu acho que é o 6, né? Aqui tem a história desses dois aí. Para o planeta morrer, tantas coisas poderiam ser loucas. Você está na cidade, a luz tão brilhante. O som da sua voz, pedindo por minha desesperança. O cheiro da sua doura, que brilhante a ferro frio. O que nos juntará, não será mais. E eu estaria louco para viver em um mundo. Por isso, eu preciso te perguntar. Esse um favor. Não se preocupe. É uma coisa simples. Corre, Cloud. Corre. Corre. Você tem que ir. Você tem que viver. Você tem que viver. Você é um maldito! Bom. Muito bom. Peguei essa maldade. Eu estou vendo coisas. Não sei se você não está morrendo. 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 Eu estou vendo coisas. Fumos de todos os Mako, talvez. Ok. Você tem isso. Vamos voltar. Ahem. Deixa eu correr aí, meu filho. Eu odeio ficar andando devagar. Aí, ó. Obrigado. Está agarrando na escada. Cara, o gráfico disso aqui está insano, tá? Cara, o gráfico disso aqui está insano, tá? Mano. Que merda. Este é um alerta da operação de emergência de emergência. Eu não sei o que funciona lá. Faça o que você quiser. Eu estou levando os filhos. Obrigada. Não deixe o intruder esclarecer em todos os lugares. O gráfico é ainda extremamente perigoso. Eles deveriam acessar eles agora. Você está muito forte para salvar ninguém. Não mesmo a você. Você está bem? Ei, você está bem? Ok? Estou bem. Aqui. Isto é para você. Ah... A flor? Isso é bem. É de novo. Você sabe. Nós estamos escutando essas coisas. Que coisas? Não importa. Pense de ela como um memento. É apenas minha sorte. Eu ouvi isso, você sabe. Não importa. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Bem... Isso depende do cliente. No seu caso... Está na casa. O que é isso? É quando estamos reunidos. Olha. Estou envolvido em coisas. DANGEROUS. Oh... Estou certeza de que você está. Então? Então, mantenha sua distância. Espera. Você acha que alguém está fora para te encontrar? É isso que você está trabalhando? Relaxa. Ninguém vai atacar você. Eu prometo. Ei. Eu estou com uma mulher estranha. Você não deveria estar aqui tentando salvar você. Me ajuda! Me ajuda! Me enganou! Desculpe sua arma! Você sabe? Você está certo! Peraí! Fica feliz em você! Apenas! 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 Ficou feliz em você! Ficou feliz em você! Ficou feliz em você! Fico feliz em você! O que é isso? Isso é isso? Aquele diabo não poderia ter chegado longe! Fique alerta! Eu não quero ficar por aqui. Muitos homens estão aqui. Estão com a magia de cura. Por que não consigo entrar ali? Por que não consigo entrar ali? Estou com a alerta da escuta da emergência da operação. Tem que dar a volta, será? Aqui está! Você não está indo em qualquer lugar! Obrigado, você só está segurando este lado. Nós temos o olho da escuta. Aqui vem o ataque. Você está repressando o ataque imediato. Nunca estava em dúvida. Tudo pronto! Você! Não está mantendo o ataque imediato. Não está mantendo o ataque imediato. Deixa eu acabar com tudo! Muitos homens! Vamos terminar! Apenas dê-la! Não se ruem! Vamos fazer isso. Desculpe. Desculpe! 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 O que tiver a junta do vosso bolsero? Certo. Coloque o converso para o Passenger. Terceiro de manchas do Farno! Teste de vergonha, porém vem trocar no Saneu! Coloque a chuva do vosso bolsero. O bom líder do vosso bolsero por você! Braca! Pronto! O que quer o que tiver a junta do vosso bolsero? Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Música É só um homem! Nós vamos nos encontrar! Não vamos para a estaciona em breve. Você está em 5. Vacate a área que precisamos. A explosão no reato, a carros que estão indo em 5. Muitos lugares estão em 5. E não está em 5. 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 Liga e acalte. Se for eu e escutou. Justifica e athigh-se binô. Em quizzos. Vamos na Whyne! Pegue eles. Quplatzes preocupações! Bem bom! Veio o que estava venado! Para a Fica de skater! Está em 4 segundos! Não é ruim. do centro de operação de emergência de emergência. O aeroporto que está fazendo é tão dificultoso. Aqueles dentro da cidade são instruídos para ser invadidos. Aqui vai dar, não vai não? Meu Deus do céu. E evitem a plaza perto da sua frente. Os serviços de aeroporto podem ser suspensos sem vozes. Os serviços de aeroporto podem ser suspensos sem vozes. Os serviços de aeroporto podem ser suspensos. Seja o aeroporto. Para cá já foi né. Beleza. Vamos por aqui mesmo então. Tem jeito. Ainda ali não. No Rio de Janeiro, você pousse a opções ao cêsseminos de aeroporto. Seja a opção de aeroporto e aeroporto. Conheça o aeroporto. Seve um caminho urbano e aeroporto. Verte um caminho de aeroporto. Se você tem as opções, não pode ser uma opção. Aparece a segurança do operador e substituídio. Este é um alerta do Centro de Operação de CINRA. Para o caso de uma requerida de segurança de segurança... Mas o pétalo está tão claro. Por lá! Abre o fogo, pegue para matar! Fique advogado! O target do área de residencial. Seja o ataque da caixa imediatamente! Você está em cima? É tudo ou nada agora. Abre o fogo, pegue para matar! Abre o fogo, pegue para matar! Você não pode ganhar! Tente isso! Tente a errada! É tudo mesmo! Você não pode ganhar! Abre o fogo! Ah, moleque! Vamos! Confirma! O target tem que entrar no área de residência. Descobre o número de alertas. Atenção do target! Você pode agora! Atenção do target! Atenção do target! Atenção do target! Atenção do target! Não tem nada a fazer. Residência está deixando de ficar dentro. Não deixe seu desistir para nenhum momento. Atenção do target! Atenção do target! Atenção do target! Atenção do target! O target! Não foi desistido! Atenção do target! Atenção do target! Atenção do target! Não desgraça! Abanão! Veja! O que é isso? O que é isso? O cara me deixou duro ali, de um jeito. Combinação inimiga, você já foi me avisado. Desenvolve-se da segurança pública imediatamente. Você não tem como correr. Vamos acabar com isso. O que é isso? Vamos lá! Aqui vamos. Vamos! Enda da vida! Eu vou aproveitar isso! Oh, não é? Está bem. Vamos lá! Não! 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 Não tem jeito! Fique prontos. Faça suas coisas! Até mais! Vem lá! Fique prontos. Eu acho que você pode matar! Não tem uma última. Fique prontos. Você não pode ganhar! Aqui nós vamos. Certo! Fique prontos. 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 Foi difícil. Fique prontos. Fique prontos. Ai 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 Não! 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 Vamos acabar com isso! Faça o seu melhor! Pai! Desculpa! Aqui vamos! Opa! 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 Brace-se! Opa! Você vai me escapar! H.Q. Esse é o Sector 8, Unite 2. O objetivo está ao redor. O movimento está segura. Espera! Eu sei que... Opa! 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 Oofa! Opa! 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 Daemon foi como o vento. Eu pensei que eles eram invisíveis. Eles eram, ao primeiro. Eu só os vi depois que ela me pegou. Uma nova arma de Shinra, talvez? Ha, mais como uma panique-inducida. Não importa. Não esqueça de me esquecer de dizer algo. Aconte-se. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Esta trem é de esta, temos um círculo a escurrir. No centro 7, é de frente ao reação 1. Um cenário de emergência está agora em ofensão. O seu entendimento e a cooperação é apreciado. Talvez o carro do trem não tenha tão ruim. É claro que o carro do carro do trem não é tão ruim. A gente pode deixar um carro do carro do trem não é tão ruim. É o que você quer, tá? Eu sei que o carro do trem não é tão ruim. Não estou tão tão fechado. Estou tão fechado... Tô so fechado. Você está mantendo bem? Mesmo depois do que vimos no estacionário e no Sector A, Eu sou um soldado. Uau, as minhas mãos ainda estão se mexendo. Você se acostumou a isso. Algo que eu estou esperando. Ou talvez não. Que tipo de maniacos iriam tão longe para bombar um reator? Eles ainda não têm anunciado publicamente, mas eu ouvi que foi o Avalanche que fez. Realmente? Não são os terroristas que tentaram matar o presidente? Não há nada que eles não farão? Ei, não esqueça de falar de sua cara. Todo mundo sabe que Avalanche só importa sobre salvar o planeta. Quem você acha que você é? Um cidadão de Biden preocupado. Um cidadão de Biden. Um cidadão de Biden? Realmente? Oh, pera. Oh, pera. Não há nada que você acredite em intimidação ou violência. Mas trabalhar juntos para a paz e a prosperidade. Isso é como as pessoas civilizadas mudam o mundo. Isso é verdade. Isso é o creio de Shinra. Isso é o que nós acreditamos. Todos temos que seguir nossa consciência, não é? E... Nós devemos ir. Certo. Não, não... Não. Não. Não há nada... E aí, mulher, o que você queria comigo? Personalmente, eu acho que visual aids fazem o que a coisa estranha muito mais preenchida. Se isso ajuda, pense-se como uma... ...initiação, certo? Quantas vezes eu tenho que te dizer, pessoal? Eu não... Há uma coisa que está jogando muito difícil para conseguir. Então, aqui temos um modelo de wireframe da grande cidade de Midgar, completo com plazas massivas de ferro, suspendo 300 metros em cima do nível de terra, atopo que está um brilhante de civilização. O todo o sistema é sustentado pelos maca-reactores, que alimentam os insatiáveis apetites do público. O trem vai passar por um I.D. checkpoints de breve. Essa aqui é a rota do trem. Como você pode ver, vai nos levar ao nosso principal pilar. Veja, estamos quase no meio por isso agora. Eles colocaram um checkpoints aqui para escalar os I.D.s de todos os passadores que estão indo em e fora. Dato de birth, status residential, história criminal... Tudo isso e mais é automáticamente referenciado em seus dados. A segurança pública não teria de qualquer outra maneira. A cabeça. Não se preocupe, nossos I.D.s são impecáveis. O que eu te disse? Tenha um pouco de confiança. Veja um bom olhar. É por causa da grande pizza no céu que as pessoas lá embaixo têm uma dificuldade para sobreviver. Shinra smanxia de Mako, enquanto o solo torna à raiva. O ar fiva com zoil, e as flores mortem. Então, fale e não se olha atrás. Hã... Isso é o que sempre funcionou pra mim. Bom, isso tudo bem e bom. Se você for fora de si mesmo. Mas os caras lá dentro não têm o luxo de escolha, sabe? Não sei se eu estou aqui. Karim, o que eu estou aqui? O que eu estou aqui? O que eu estou aqui? Você está morto? Ei! Pai, eu estou feliz em casa. Não se preocupe, eu estou bem. Meu Deus! Eu sabia que não podia ser tão ruim. Não como... Ah, eu vou fazer isso. Caramba, nós somos bons! Sim, as bombas detonaram 1, os membros perderam 0. E um passo mais perto para um futuro mais brilhante. Caramba! Abraçam suas vozes, hein? As pessoas estão escutando. Ah! 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 Hum, eu vou dar um pouco. Você conseguiu. Apenas se preparar para a próxima missão, ok? Até mais. Ah... No 7º Heaven? Você sabe onde a Tifa trabalha? Não continue esperando. Ela vai se preocupar. De volta a Base. Mas o cara é meu dinheiro, rapaz. O cara é meu dinheiro. Poxa, não dá para entrar não. Você acha que ele é realmente alto? Ah... 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 Obrigado.